Nós acabamos de ter uma reunião muito produtiva aqui no MEC, no Ministério da Educação, para tratar sobre o piso dos profissionais da educação, tanto das condições para a implementação e pagamento integral do piso nacional do magistério, com repercussão em toda a sua carreira, com um terço para a jornada de trabalho, como também da proposta do piso do quadro de apoio, não é Celso? É verdade, a deputada Luciene Cavalcante conseguiu agendar essa reunião aqui, marcar e trazer a pauta do piso nacional do magistério da educação, dos profissionais da educação. Por exemplo, São Paulo cumpre de forma irregular o piso, pagando através de abono, e foi colocado isso aqui para fazer esse debate, para que todos os municípios do país, municípios e estados, paguem corretamente o piso do magistério. E na segunda-feira, nós teremos aqui em Brasília, através da Comissão de Educação, uma importante audiência pública para debater as condições e a profissionalização do quadro de apoio escolar. para debater as condições de valorização do quadro de apoio escolar. E hoje também, aqui no MEC, a gente teve uma ótima notícia, que foi a instalação de um fórum no MEC, para fazer a mediação, para que de fato o piso do magistério seja cumprido. Coletivo Educação em Primeiro Lugar.